Agora 8 e 8 da noite aqui em Goiânia, Goiás, eu sou Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico e 100% prazerosamente voluntário. Volto com a terceira e última parte do programa Voz de Goiás na Câmara, ao vivo aqui do Gabinete 44, nesta quinta-feira, 1º de junho de 2017. De imediato, Tele, Tele Cajuru denúncia. Tele Cajuru denúncia, o fato sem meio termo, a opinião sem rabo preso. É só você ligar 24 horas por dia para o número. A primeira lista foi informada com exclusividade anteontem, uma e vinte e oito da tarde, ao vivo, em edição extraordinária, conforme vocês podem, baixando os vídeos, observar e acompanhar aqui nas redes sociais do Cajuru. Só que agora aumentou a segunda lista, a Procuradoria-Geral da República liberou e agora são 34 políticos goianos. 34 políticos goianos, agora confirmados, propineiros da corruptora JBS Friboi. Porque nada é de graça neste mundo. Nem Jesus Cristo, aliás. Sempre há um intermediário para você pagar de alguma forma. Embora Jesus Cristo não tenha combinado isso com ninguém. Enfim, minha opinião, cada um tem a sua, respeito a sua, se pensar diferente. Agora, de graça, você acha que uma empresa doa milhões ou mil reais sem contrapartida? Sem um favor lá na frente? Para um deputado? Para um senador? Para um governador? Você acha que uma empresa como a JBS Friboi, que confirmou na delação do último dia 10 de maio, na Procuradoria-Geral da República, que foram mais de 500 milhões em propinas e que em doações foram apenas 18 milhões? Quem falou foi o sócio proprietário da empresa, o Ricardo Saldi, e anteriormente o majoritário dono, Joesley Batista. Mais de 500 milhões em propinas nos últimos cinco anos, só dessa empresa, JBS Friboi. Essa empresa da carne podre, dos empresários donos podres, e agora os políticos também podres, assim como a carne dessa empresa é podre. É podre. A lista, a segunda, o ar, e eu quero a carinha de cada um. Começamos por quem? Começamos então por candidato a governador em Goiás. Aí está Antônio Gomidi, do PT de Anápolis. Recebeu R$ 575.800,00, sendo R$ 290,2,00 via Comitê Financeiro Único, R$ 285,6,00 via Dilma Rousseff-PT. Entenderam a jogadinha? Você recebeu, na verdade, da Friboi. Só que aí você declara. Isso é o quê? Isso é crime. Ou não? Isso é ilícito. Mais uma carinha. Candidato a governador em Goiás. Iris Rezende Machado, PMDB. Goiânia. R$ 500 mil, valor contido na lista da JBS. Doações declaradas por ele, R$ 400 mil, como R$ 200 mil via Direção Nacional do PMDB, R$ 200 mil via Michel Temer do PMDB. Alguém acredita que o Michel Temer doou, do bolso dele, R$ 200 mil? Essa é a forma indireta de você receber uma doação ou uma propina. Comentem, fiquem à vontade. Mais um nome agora. Candidata ao Senado em Goiás. É do PT de Goiânia. Marina Santana recebeu R$ 779 mil e R$ 100 mil, sendo R$ 463,9 mil via Comitê Financeiro Único e R$ 335 mil, via Dilma Rousseff, do PT. Portanto, a ex-presidente Dilma fez uma doação para Marina Santana. Alguém acredita? É a forma indireta de você prestar contas no Tribunal Superior Eleitoral e mentir. Ou seja, isto é crime ou não? Pode chamar de doação ou de propina? A opinião é sua, fique à vontade. Vamos conhecer, nesta lista de 34 políticos goianos agora, candidatos a deputado estadual. Ricardo Marques, do PT, R$ 5 mil. Só que ele informou que foi via Comitê Financeiro Único. Cara de pau. Foi dinheiro da Friboi. Foi a Friboi que delatou. Cilda Lorena, do PT, R$ 5 mil. Ela também informou que foi via Comitê Financeiro Único. Valci Calisto, PT, R$ 5 mil. Via Comitê Financeiro Único. Vilmar Ferraz, PT também, R$ 5 mil. Eu fico tão emocionado, porque eles são muito verdadeiros. Eles informam a verdade sobre a propina, sobre a doação. Esse também informou que foi via Comitê Financeiro Único. Segue a lista. Cairo Salim, do PSDB. R$ 30 milhões? É isso? E aí ele informou que recebeu via Eurípides Júnior do partido PROS. O PROS não é aquele partido que vendeu o horário político? Não é? Ele vendeu o horário político. Vendeu para o Marconi Perilli, inclusive. O PROS. Não é esse? Angelita Lima, do PT, R$ 5 mil. Via Comitê Financeiro Único. Cassiana Tormin, PP, R$ 5 mil. Aqui não é R$ 30 milhões. Desculpa. Aqui está errado. O Cairo Salim, R$ 30 mil. Desculpem, perdão. R$ 30 mil. Muda depois. Desculpas. Cairo Salim, R$ 30 mil. Por isso que eu assustei. Eu levei um susto aqui. R$ 30 milhões. O candidato a deputado estadual? É porque está gripado o Laerte Vazquez e aí a gripe aumenta a propina. O Davi Isaías, do PT, R$ 5 mil. Via Comitê Financeiro Único também. Eles são muito sinceros na declaração. Joaquim Monteiro, PT, R$ 5 mil. Também. Via Comitê. Enilson Curu, do PT. Quem é Curu? Ah, tomando... R$ 5 mil. Via Comitê também. Tudo é via Comitê. O dinheiro é da Friboi. Tanto que a Friboi que delatou os senhores e as senhoras, candidatos a deputado estadual. Friboi que deu a grana para vocês. A JBS. E aí vocês declaram que foi via Comitê. Jorge Castilho, do PT. Também R$ 5 mil. Letícia Silva, do PT. Também R$ 5 mil. Segue a lista. 34 políticos goianos. Cadê? Candidatos a deputado do Federal. Sandy Júnior. O amigo da gente. Aquele que cura as pessoas doentes em seu programa. Sandy Júnior. Cadê a tela? Um minuto. Porque o Cajuru não enxerga. Ontem o Juruna falou. Olhe para mim, vereador. Vou olhar para aqui. Eu não vou enxergar o senhor. Até porque não quero ver o senhor. Nem se tivesse visão, queria ver. Nem o senhor e nem o agenor. Quero ver gente de bem. Sandy Júnior, do PP, recebeu R$ 1 milhão. Via direção nacional do PP, Cajuru. Não foi da Fribor e da JBS. Eurípides Júnior, do PROS. R$ 1 milhão. R$ 500 mil via direção nacional do PROS. R$ 250 mil via Comitê Financeiro Único. R$ 250 mil via direção estadual do PROS. Friboi, propinas. Edivar Madureira, PT, R$ 5 milhão. Via Comitê Financeiro Único. É engraçado que o PT só reserva R$ 5 milhão. Candidata a deputada é tudo R$ 5 milhão. Náudia Faedo, do PT, R$ 5 mil via Comitê Financeiro Único. Olavo Neto, do PT, R$ 5 mil via Comitê Financeiro Único. Esses candidatos a deputado federal. 34 políticos goianos no listão de propineiros da JBS Friboi, segundo delação feita pelos empresários na Procuradoria Geral da República. Vamos seguir o listão. Tem gente aí ainda. Deputados estaduais. Bruno Peixoto, PMDB, R$ 200 mil. Via Euripides Júnior, do PROS. Cimeison Silveira, PSC, R$ 100 mil. Via Direção Nacional do PSC. Humberto Aydar, R$ 5 mil. Via Comitê Financeiro Único. Esse eu não esperava nunca. Adriana Corse, PT, também não esperava essa. Via Comitê Financeiro Único. Nada a ver com o Friboi. Carlos Cabral, PT, R$ 5 mil. Via Comitê. Via Comitê. Luiz César Bueno, do PT, R$ 5 mil. Via Magda Mofato, este. É o Marquinhos Palmerston, do PSDB. Esse recebeu R$ 1 milhão e duzentos. Ou R$ 1.200. Como é aí? Aqui é R$ 1.200? É isso? É, porque R$ 1,2. Esse aqui só recebeu R$ 1.200? O que é R$ 1.200 a gasolina? O que é? Então foi a Magda Mofato. Foi via. E o Álvaro Guimarães, que é de Tumbiara, do PR. Deputados estaduais eleitos. Recebeu R$ 1.000 só, não é isso? Também via. Via o quê? Magda Mofato. Via Magda Mofato? Generosa Magda. A Magda que está aqui. Daqui a pouco aparece o nome dela. O listão vem aí. Olha aí. Deputados federais. Listão propineiros dos goianos na JBS e Friboi. Carne podre. Donos podres. Políticos podres. Propinas podres. Roberto Balestra, do PP. Recebeu R$ 900 mil. Via direção nacional do PP. Magda Mofato, de Caldas Novas, PR. Recebeu meio milhão. Via direção nacional do PR. Daniel Vilela, filho do Maguito Vilela, do PMDB, recebeu R$ 250 mil. Foi doação direta. Pelo menos, confessou. Pedro Chaves, também confessou. Doação direta da Friboi. Isto, doação direta. Para que esconder que foi da Friboi? R$ 250 mil. Flávia Moraes, de Trindade, do PDT, recebeu R$ 100 mil. Ah, foi via direção nacional do PDT. Rubens Ottoni, do PT de Anápolis, recebeu R$ 5 mil. Financeiro único. Essa via eu não conhecia. Hein? Essa via... Via financeiro único. Ai, ai, acabou a lista? Acabou. Esses são os 34 políticos goianos. Faltam 16 governadores eleitos, sendo 4 do PSDB. E a expectativa, se na terceira lista vai aparecer o nome de mais um governador. Como são eleitos, no caso, teria que ser o de Marconi Perillo. Ainda não apareceu. Por enquanto, Marconi apareceu na Odebrecht, pedindo R$ 50 milhões, recebendo R$ 10. Apareceu na Friboi, recebendo R$ 3.150.000 na primeira lista. Agora, ele ainda não apareceu. Como não apareceu ainda, senador goiano. Embora, a terceira lista da Procuradoria-Geral da República, na delação da JBS e Friboi, vai trazer 28 senadores eleitos e mais deputados estaduais e federais eleitos e não eleitos. Vamos aguardar a terceira lista. Agora, Cajuru projeta. Bem, senhoras e senhores, fechando esta terceira parte do programa A Voz de Goiás na Câmara ao vivo, aqui no gabinete 44, 8 e 22 da noite. Agora, mais um projeto, 29 em quatro meses de trabalho como parlamentar. Agora, eu, Jorge Cajuru, entrei com uma oitava ideia para o transporte coletivo de Goiânia, com direito à aprovação e também à aceitação total da CPI do transporte coletivo. E ainda, a palavra do prefeito Iris Rezende, de que vai sancionar esse meu projeto de lei, que é municipalizar a tarifa do ônibus para o goianiense que anda menos e que paga mais no transporte coletivo de Goiânia. Cada cidade tem que pagar de acordo com o que usa do transporte coletivo e também de acordo com a sua situação econômica. Cada vereador em cada cidade tem que cuidar da sua cidade. Eu sou eleito por Goiânia, tenho que pensar em Goiânia. Daí, apresentei essa minha oitava ideia que virou o projeto. E vamos aguardar pela palavra do prefeito, porque o vereador Anselmo Pereira, relator da CPI do transporte coletivo, fez com que esta ideia que virou o projeto recebesse a aprovação imediata. Manda para lá. Eu subo nesta tribuna, Faena, vereador Anselmo e relator da CPI do transporte coletivo. Pela oitava vez, e o presidente Clécio Alves é testemunha e os demais membros desta CPI, que sou prazerosamente colaborador. Como assim fui motivador, conforme Ferisberto Tavares é testemunha, da CPI da SMT. Eu fui o primeiro vereador a estar com o senhor. E, diante de tudo o que vi, entreguei ao vereador Elias Vaz e disse, é sua essa, porque eu já tinha a minha dos nove anos de Iris. E não me arrependo, jamais, de ter feito isso. E fico feliz, repito, pela qualidade de investigação, de documentação, de tudo o que essa equipe, de Elias, de Eduardo, de Quitão, de Cabo, de Wellington, de Exídio, a equipe toda. Como me orgulho da equipe da CPI do transporte coletivo. Peço atenção dos senhores, porque pela oitava vez, apresento aqui projeto e ideia no transporte coletivo que ainda não vi ninguém ousar a repetir ou a enfrentar esse cartel, como bem definiu a vereadora Sabrina, com o Iris Rezende aqui. É sobre a municipalização do transporte que pareceu estimular do prefeito Iris anteontem. Eu penso na criação da EMTU, Empresa Municipal de Transporte Urbano, como caminho para a restauração da competência jurídica e administrativa do município sobre o transporte coletivo, inclusive a questão fatal, tarifa menor para o goianiense. A criação da EMTU, ou CMTU, Companhia Municipal de Transporte Urbano, é consequência das alterações dos artigos 172 e 177 da lei orgânica, conforme o projeto de lei que apresentei. Com isso, o município retoma 100% do comando sobre o transporte coletivo. Concluo. Em virtude da instituição da região metropolitana de Goiânia, por meio de lei complementar, por seus órgãos próprios e também por meio da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia, falo aqui do parágrafo único do artigo 172 da lei orgânica do município de Goiânia, para que passe a vigorar com a seguinte redação. O artigo 177, os serviços públicos de transportes coletivos de passageiros de competência ao município de Goiânia, para todos os fins e efeitos, integrarão a rede metropolitana de transportes coletivos RMTC, instituída pelo artigo 1º da lei complementar estadual nº 34, de 3 de outubro de 2001, e terá sua organização, coordenação e fiscalização exercida pelo município de Goiânia, por seus órgãos próprios e também por meio da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da região metropolitana de Goiânia. Esta emenda à lei orgânica pode entrar em vigor na data de sua publicação. Portanto, aqui apresentei o que penso, baseando-me no projeto de emenda da lei orgânica de maio de 2017 e na municipalização do transporte, criando a MTU, a Empresa Municipal de Transporte Urbano, fundamentando em especial a questão da tarifa única, que é a única do mundo, a única região metropolitana do mundo que tem tarifa única. Goiânia tem que ser diferenciada por tudo aquilo que o prefeito Iris falou aqui, quando ele usou a expressão de quem pega ônibus em Bela Vista, passa por Goiânia, vai para Goianira. Então eu creio que o prefeito não tem como contrariar essas nossas proposituras. Porque o vereador Clécio me disse algo importante hoje. A CPI do Transporte Coletivo vai caminhar agora nessa diretriz, com proposituras, com ideias, com soluções. Obrigado. Eu quero pedir ao ilustre vereador Cajuru que possa entregar a mim, como relator da CEI e ao presidente, o seu estudo e a sua sugestão sobre a criação da Empresa Municipal de Transporte Urbano do município de Goiânia. Disse ao prefeito que há necessidade de se fundir a CMTC com a CDTC. A pedido do nosso presidente Clécio, vamos fazer uma sinopse de diversas situações da CEI antes de emitir o parecer. Então eu vejo que é importante a sua manifestação para que nós possamos colocar dentro do bojo do estudo da comissão de inquérito. Um abraço do tamanho do Estado de Goiás para o Danilo Rezende de Goiânia, Bruno Barbosa de Anápolis, Maria Ângela Cândida de São Paulo, Marta Lúcia de Jataí, Joelton de Lima de Aparecida de Goiânia, Gabriela Evangelista de Goiânia, Natália Carvalho de Arassu, Guilherme Dourado de Curitiba, Jesus Magalhães de Anápolis e Jéssica Marinho de Jussara. Agradecidíssimo pela audiência e, por fineza, compartilhem com o maior número de pessoas, amigos, amigas, porque é uma contribuição absolutamente inesquecível para o nosso cesteto aqui no Gabinete 44. Ajuda e ajuda muito o nosso trabalho diário e nos leva a recordes e mais recordes de audiência, de visualizações, de número de seguidores, de alcances nas redes sociais. Chegamos agora a mais de 42 milhões de alcances na internet mundial, graças exclusivamente a vocês, meus únicos patrões. Jorge Cajuru, fechando esta terceira e última parte do programa Voz de Goiás, volta amanhã, sexta-feira, normalmente, a partir das seis horas da manhã, temos encontros importantes na Agência do Meio Ambiente com o presidente Gilberto Marques, no Instituto Diabético na Sede, com a secretária Fátima Moué, na Madeireira São Jorge, onde vamos comprar os materiais de construção conforme nosso compromisso de doação para o CEVAM, o Centro de Valorização da Mulher, que combate a violência contra a mulher, que é um abrigo histórico aqui em Goiânia e que estava quase fechando e totalmente destruído. Daí a gente faz a doação, mas a gente quer saber a destinação do valor. O primeiro valor que destinamos, mês passado, foi de R$ 4 mil, para a folha de pagamento e para recuperar a piscina que estava fechada para as crianças que sofreram todo tipo de violência, até estupro de familiares e que são abrigadas no CEVAM. Agora, faltam R$ 16 mil. A nossa doação para o CEVAM de R$ 20 mil em relação ao 100% do meu salário que eu abro mão. R$ 20 mil, 4 em dinheiro, 16 em materiais de construção. Vou lá conversar amanhã cedo com o Gilbertinho, em Seba, da Madeireira São Jorge. Meu amigo, desde os tempos da Rádio K, Madeireira São Jorge era anunciante da Rádio K do Brasil. E depois do meio-dia, aqui no Gabinete 44, atendendo, trabalhando normalmente até às 8 da noite. Para fechar, antes das imagens aéreas de outro ângulo da Praça Cívica, sempre a gente encerra a terceira e última parte do programa Voz de Goiás na Câmara, com imagens aéreas, o Dudu Aritana registrando pelo drone. Eu quero, lamentavelmente, aqui, de forma triste, Victor Campos de Oliveira, você me deu uma informação. Não entendo, não entendo as risadas. Eu estou quase aos prantos. Imagino o Laerte Júnior, da Rádio Difusora de Goiânia, notável companheiro, irmão, de profissão. Como está, nesse momento, um pai? Admirável pai. Como está a mãe que eu conheci? Tão educada, tão gentil. Excelente esposa, excelente mãe, excelente filha. Como estão os dois? Que possuem três filhos. Um deles, aqui comigo, meu assessor, Laerte Vazquez. A outra, uma filha linda. Aliás, um avião. Bonita demais, não? Qual o nome dela, Victor? Não vai falar. Tudo bem, não precisa falar. O nome do irmão vai falar? Também não. Gente, simplesmente, aconteceu o seguinte, rapidinho. O irmão desse cidadão, no Rio de Janeiro, apaixonado, marcou o casamento. Convidou a família, evidentemente. Pai e mãe e os dois irmãos. E gastaram uma grana. O salário desse moço do mês aqui foi todinho. Praterno. Hein? Gravado. Faltando uma semana para acontecer o casamento. Eis que o irmão desse pobre cidadão termina o casamento. Não sei o motivo, qual foi. Uma semana antes. Acaba o casamento. Eles haviam comprado passagem aérea, reservado hotel, pago hotel, roupa para todo mundo, roupa nova. A irmã iria mais linda do que é. A mãe também. O irmão também. O irmão não. O irmão não. O irmão é um bobão, né? O irmão. O irmão é um tonto. A Mila alugou um vestido de 600. O Victor é um traíro, hein? Que amigo que você tem. E é primo seu, hein? Alugou um vestido de 600 reais. Então, se você for fazer uma CPI do custo do casamento do irmão do Laerte, hein? Vamos chamar o Agenor e o Juruna para uma cariação do que gastaram no casamento. Brincadeira à parte. É porque a gente sempre encerra o programa com um bom humor. Assim, vivemos aqui no Gabinete 44 com o nosso cesteto e com toda a nossa equipe. O cesteto é o do programa. Imagens aéreas de outro ângulo da Praça Cívica neste momento com Dudu Aritana, 8 horas e 36 minutos da noite. Um ótimo final de noite de quinta-feira, 1º de junho de 2017. Vitoriosa a sua noite. E amanhã, amanheça bem, com Deus, com saúde, com paz. Ah, agradecidíssimo! E amanhã, 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 amanhã.